Fala rapaziada, seguinte, aproveitando aí que o ano virou, galera que ganhou uma grana aí, comprou o jogo, pra você que pediu aí de amigo secreto e o cara errou o teu pedido, ou então o papai noel apareceu aí com o Forza Horizon na sua casa por engano, e você não sabe nem por onde começar, eu vou passar pra vocês aqui umas dicas bem básicas, o princípio de tudo mesmo, pra você se dar bem no jogo, pra você passar a campanha aí rapidão, jogar um multiplayer suave aí, dar um coro nos gringos e começar a pegar bem o jogo de corrida. Seguinte, na minha opinião, é um jogo que vale muito a pena você ter, porque ao meu ver ele não chega a ser um arcade, eu vou titular como tipo semi-arcade, não chega a ser um simulador de corrida, mas é, não é aquele jogo bobo aí que você põe um dia, no outro aí você já tá dando pau em todo mundo, não é um jogo muito fácil, que você sai ganhando corrida uma atrás da outra, batendo, voltando na contramão, enfim, graças a Deus não tem isso nesse jogo. E eu vejo assim, ele como um jogo que veio abrir as portas assim pra galera que não se adaptou, ou não curtia muito a simulação, não se deu bem no Forza 3 ou no Forza 4, e se recusava a jogar o Need for Speed como eu, até pouco tempo atrás. Ele serve muito aí pra você pegar o gosto e uma experiência boa aí no mundo da simulação, pra depois você se arriscar. Os setups dele são bem simples, bem menos complicados do que no Forza 3 ou no Forza 4. É só você colocar as peças certas, mano. Você colocou a peça certa no carro, o resto ele faz sozinho. Então, eu vou jogar aqui um multiplayer, como vocês viram aí, classe B, é numa sala aí de gringo, então seja o que Deus quiser. Eu vou jogando aí, e aí eu vou falando, vocês já vão pegando as mães aqui do que eu falar. Primeiro de tudo, tem aquelas perguntas básicas lá. Precisa de volante pra jogar? Não. Ah, mas quem tem volante tem vantagem? Não. Ah, precisa zerar o jogo antes de ir pro multiplayer? Não. Ah, os caras correm sem bater? Não. Ah, é igual o Forza 4? Não. Então, como é que faz pra jogar? Primeiro de tudo, tem que mudar os controles. Mano, se vira, tem que pôr manual com embreagem. Ou no mínimo do mínimo manual. Automático, esquece. Ah, mas eu não sei jogar manual, mano. Prena, passa um dia, não precisa mais que isso. Passa um dia correndo lá o modo história, passeio livre. Você pega a mão do jogo. Mano, tem a conquista aí de correr por todas as pistas do jogo. Você já vai, aproveita, já abre essa conquista. Corre por todas as pistas, as estradas do jogo. Mudando as marchas. Segundo, é bom conhecer a maioria das pistas. Por quê? Primeiro, que você não vai se perder nas corridas de rua. Quando você jogar a corrida de rua, vocês vão ver o que eu tô falando. E outra, você vai bater bem menos. Com sequência disso, você vai correr bem mais rápido. Setup. Também não vou me aprofundar muito aí, pra você que acompanha meu canal. Você tá ligado que eu deixo aí um setup de bandeja pra você. Top 1, top 10, top 50, top a porra toda. Bom, até aí tá bem simples pra você. Bom, eu, na minha opinião, eu estipulei uma cartilha do jogo. Tá ligado? É o que eu acho que funciona. É o seguinte. Se você for jogar contra gringo, o cara que você não conhece. O cara que não é seu parceiro. O cara que não tem como você xingar a mãe do cara. Seguinte. Carrinho 4x4, pra você sair bem na arrancada e nunca mais ninguém te pegar. Só tomar cuidado na primeira curva. Por que que eu falo isso? Mano, a corrida tem de média de 3 a 8 minutos. A primeira curva, ela acontece entre os 15 a 26 segundos. Então, é impossível você resolver ou alguém resolver a corrida na primeira curva. Claro, se você sair na frente, ajuda. Mas se você não sair, mano, espera os caras. Os caras vão se destruir na primeira curva. Você sai pelo lado e arregaça. Derrubar a placa e derrubar o cenário e destruir e bater. Mano, você vai perder tempo. Ah, mas ganha ponto. Mano, vai perder tempo. Comportamento na pista. Acho que isso aqui é o mais importante. Mano, quanto menos você derrapar o carro, melhor pra você. Seguinte. Se você ver que o seu carro tá derrapando muito. Mano, freia antes. Freia em linha reta. Entendeu? Antes da curva. Freia no meio da curva. Entendeu? Se você ver que o carro tá saindo. Vai dando uns toquinhos de leve. Entendeu? Uns toquinhos carinhosos na parada. Entendeu? É... A questão da marcha. Porque esse é manual. Mano, você vai ter totalmente o controle do carro. Entendeu? Você vai poder alongar a marcha. Entendeu? Você vai ter, tipo... Tanto a saída de curva, quanto a preparação pra curva. Vai ser top pra você. Manual é o que há. Outra coisa. Quando você estiver atrás de alguém. Mano, trabalha no erro do cara. Não sai desesperado tentando cortar o cara. Fechando o cara na curva. Entendeu? Porque se você bater na traseira do cara. O cara vai embora e quem vai ficar é você. Força é constância, mano. Se você for constante. Relaxa que você vai ganhar. Se você reparou aí. Eu cheguei 10 segundos antes do segundo colocado. Mano, 10 segundos em jogos de corrida. É muito. Agora, eu vou jogar aqui uma pista de off-road. Uma pista mista que seja. Eu só vou dar uma cortada no lobby. Que é pra gente já entrar direto na corrida. Carrinho 4x4 de novo. Aí você fala. Ah, mas pô. Só usa carro 4x4. Mano, se você for jogar com a sua galera. Se for uns caras que correm limpo. Mano, pode colocar um carro a tração traseira. E o carro vai correr demais. Mas também depende muito do carro. E depende muito da pista que você escolher. Tem pista que aceita. E tem pista que não aceita. Mas se você não manja nada, mano. Usa carro 4x4. O controle é bem mais fácil. Aí a arrancada é do jeito que vocês estão vendo aí. Sai na frente mesmo. Bom, na terra é o seguinte. Aí já vai outro princípio que... Eu não vou nem falar que fui eu que inventei. Mas eu nunca vi ninguém que fizesse. Ninguém nunca falou pra mim fazer também. Nem ninguém falou que fazia. É o seguinte. Não deixar a rotação do carro cair. O que é isso? Pra você reparar bem aí. Enquanto eu tô jogando. É, eu tento manter a rotação ali no velocímetro. Que fica na direita ali. Entre 5, 6 e 7. Entendeu? 8 você usa pra mudar a marcha. Mas entre 6 e 7. O carro não dá aquela morrida. Quando você tá fazendo as curvas. E chegou aí no rally. É o seguinte. É passar lambendo o guard-rei ali. Entendeu? Fazer as curvas bem fechadas. E dando esses tiros aí. Com o gatilho direito. E parece que o carro firma na pista. É... Bom... O... Mano... É... Tem um negócio que eu achei bem difícil. É... Enquanto você tá correndo. E... Crescendo a atenção na corrida. Nas pistas. E dando os tiros pro gatilho. É você deixar meio o câmbio morto. Toma sempre atenção. Aumenta um pouco o volume da TV. Pra você não deixar meio... Tipo... Demorar pra mudar muito a marcha. Ou demorar muito pra reduzir a marcha. Entendeu? Então... Tá aí as dicas. Entendeu? É... Mano... Forza é treino. Forza é constância. Se você seguir essas dicas aí... Ao pé da letra. Cara... Não tem como dar errado. Vai ganhar... No começo nem digo... Vai chegar em primeiro. Mas... Pelo menos... Entre os cinco aí... Entre os três... Você consegue. Rapaziada... Eu vou ficando por aqui. Agradeço desde já... A colaboração de vocês aí. Curtiu o vídeo? Deixa aí... O teu favorito. Dá sua avaliação no vídeo aí. Qualquer coisa... Manda um comentário. Qualquer dúvida aí. Eu vou... Maior prazer... Responder vocês. Entendeu? E é isso aí. Aguarda aí que... Tem mais vídeo por vir aí no canal. E... Valeu!